E quer dançar, quer dançar então prepara A maldição bateu, sambou, nunca mais para E tá na cara, a raiz tá cravada no chão Do trompa, fruto, canabinói, fazendo a conexão E sangue bom, eu disse sangue bom Tem coisas que invadem o coração, já disse João Não, ninguém faz samba, o que prefere Sobre o poder da criação, força nenhuma no mundo interfere Fábrica de sério, coringa do baralho Resistência cultural, casa do caralho E passo a passo, foi tomando conta de mim É coisa fina, DJ com tamborim Fortaleça meus braços, abro minha cabeça Um ser humano digno, aconteça o que aconteça Hip-hop, rio, punhado de bamba E sabe o que é isso? A maldição do samba A maldição do samba A maldição do samba A maldição do samba O gringo subiu no morro e bebeu cachaça Comou maconha e obteve a graça Depois do samba sua vida nunca mais foi a mesma O gringo subiu no morro e bebeu cachaça Comou maconha e obteve a graça Depois do samba sua vida nunca mais foi a mesma Show pai, minha batida arregaça O melhor som da praça O grave racha o muro e o agudo quebra a vidraça Na vida tudo passa Não é nada que cê faça Mais irmãs após de irmã não é de graça Show pai, me agora sabe como é que é Samba no pé Samba Samba no pé A percussão eletrônica A favela na internet O porco é ilatado e a banana é com chiclete A maldição do samba Chega aí A maldição do samba Chega aí A maldição do samba O flow é na batida e o relógio é tic-tac É papel e caneta o coração deu pinipaque Globalizado ou não eu mantenho meus laços Do hip hop ao samba Compasso por compasso Nem feliz e nem aflito Nem lugar mais bonito Nada mais interfere no quadro que eu pinto A benção velha guarda e o samba de terreiro A maldição te pega no Rio de Janeiro A maldição do samba A maldição do samba A maldição do samba No baixo Lancaster A maldição do samba Quero ver 39D fazendo assim, ó Olha aqui, deixa que diga o que pensa e que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Olha aqui, deixa que diga o que pensa e que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém A maldição do samba 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 A maldição do samba